Olá, crianças do quarto ano! Tudo bem com vocês? Estão preparados para mais uma aula de geografia? A nossa terceira aula, né? Então, crianças, vamos ver quais são os materiais que nós vamos utilizar para a aula de hoje? Olhem lá! Para a aula de hoje, vocês vão precisar de um caderno ou uma folha de papel para fazer as anotações, lápis, borracha, apontador e lápis coloridos, uma mesa ou uma caixa firme para você apoiar o seu material. Crianças, então vejam do que se trata a nossa aula. A nossa aula, nós vamos conversar sobre os movimentos populacionais, por que as pessoas se mudam. Então, eu vou dar aí um tempinho para vocês colocarem a data de hoje no caderno de vocês, a aula de geografia, né? A aula 3, a aula de geografia e escrever o nosso tema, movimentos populacionais, por que as pessoas se mudam e a gente já continua a nossa aula. E aí 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 Se inscreva no canal. 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 Um deles está sobre os desastres naturais. Como assim, professora Fran? O que são esses desastres naturais? Por causa de furacões, de tsunami, terremotos. Esses são os desastres naturais. Outras pessoas mudam por questão econômica. Conseguem um emprego em outra cidade. Um emprego que, de repente, paga um pouco melhor. Aí muda para outra cidade. Buscam melhores condições de vida. Essa busca de condição de vida não é só em relação à questão econômica. Às vezes, até a questão de saúde. A pessoa não pode, por questões de saúde, morar num lugar frio. Então, ela se muda para um lugar mais quente para buscar essas condições de vida. Que entra também a questão financeira, né? Outra questão é a questão familiar, né? Muda porque vai morar mais próximo dos pais ou mais próximos dos tios, de algum familiar. E aí acaba se mudando. Outros se mudam por causa das guerras, questões políticas e outros assuntos aí que a gente vai ver. Agora, crianças, eu gostaria que vocês prestassem atenção no vídeo do Diego. Oi, meu nome é Diego Leonardo Estrepo Faria. Aluno do 4º ano. Ah, na escola municipal Miguel Cruz. Eu nasci na Venezuela. Eu estudei lá, terceiro ano. Eu brinquei com meus amigos e meus primos. Minha avó me fez muitas comidas e me ajudava com minhas tarefas. Eu também assistia à televisão e jogava com meus brinquedos. Depois, não saia de casa porque era muito perigoso. Saí da Venezuela no dia 20 de fevereiro de 2019, porque meus pais queriam um futuro melhor para mim. E a viagem foi feita de carro até Boa Vista Roraima. Moramos na casa de um amigo do meu pai por alguns meses. Conhecimos uma igreja chamada Metodista. Os pastores Augusto e Márcia nos acolheram. Fiz novos amigos. Conhecimos Nicole Nenú e Samuel Nascimento, que com a ajuda da igreja HP George nos trouxeram de avião para Curitiba. No terceiro dia, após a chegada, conseguiram uma vaga. Para mim, é ficar estudando na Escola Municipal Miguel Crude. Desde então, minha vida está muito melhor e eu estou mais feliz. Muito obrigada. Crianças, vocês viram que interessante esse vídeo do Diego, né? Quanta história, né? Conhecer um pouquinho da história do Diego e tudo que ele já passou na vida dele. Diego, muito obrigada por você estar participando da nossa aula. Mas, crianças, vamos pensar no que o Diego nos contou no vídeo, né? Ele veio da Venezuela no dia 20 de fevereiro de 2019. E vocês lembram por que ele veio da Venezuela? Ele veio porque onde ele morava era um lugar muito perigoso. E aí ele não podia sair brincar. Ele brincava em casa com os primos. A avó dele ajudava ele com as tarefas de casa, com as tarefas da escola, né? E ele gostava de assistir TV e brincar com seus brinquedos. E aí o Diego começa a contar pra gente de como ele saiu da Venezuela e veio parar no Brasil. Então, primeiro, ele veio de carro da Venezuela até Roraima, né? Até Boa Vista, que é a capital de Roraima. E depois ele veio de avião de Roraima até Curitiba. E aí, quando ele estava, no terceiro dia que ele já estava aqui em Curitiba, ele conseguiu uma vaga na nossa escola, a Escola Municipal Miguel Krug, que é a escola que ele estuda. E ele considera que hoje a vida dele está muito melhor, né? A vida dele e dos seus familiares está melhor do que quando ele vivia na Venezuela. Aí, pensando no Diego, eu trouxe esse mapa aqui pra vocês. Olha lá, mapa do continente americano. Crianças, vamos localizar no mapa aonde fica a Venezuela? Vocês conseguiram localizar? Olha lá, vou localizar pra vocês, ajudar vocês. Mas agora eu vou ampliar esse mapa. E aqui a gente tem o pedaço do mapa que pertence à América do Sul, né? E olha lá a Venezuela. Acharam? Ficou maior, né? A Venezuela é um país que faz fronteira com o Brasil. Conseguiram identificar? Crianças, então agora vamos observar a imagem que a professora Efra trouxe, né? De duas cidades, as imagens de duas cidades que pertencem à Venezuela. Então, nós temos aqui a primeira, que é a vista da cidade de Maracaibo, na Venezuela. E a segunda imagem é de Caracas, que fica na Venezuela. Eu não tenho o conhecimento pra saber se o Diego pertencia a uma dessas cidades. Mas, continuando a aula, eu trouxe pra vocês o mapa político do Brasil. Então, esse mapa, né? Essa imagem, nós temos todos os estados que fazem parte do Brasil. E os países, né? Que fazem fronteira com o Brasil. Olha lá, a professora Fran circulou a Venezuela. Lembram qual era a primeira cidade que o Diego veio da Venezuela? Veio para onde? Aqui no Brasil, né? Então, ele saiu da Venezuela e foi para Boa Vista, em Roraima. Olha o trajeto. Esse trajeto, ele fez de carro. Mesmo sabendo que existe uma escala no mapa, nós temos lugares próximos, né? Então, o transporte que ele utilizou foi o carro, porque fica próximo, né? A Venezuela fazendo fronteira ali com o estado de Roraima. E aí, ele veio de carro. E ele veio parar aqui em Curitiba, no Paraná. Olha a distância que ele percorreu. Será que ele conseguiria, crianças, fazer essa viagem de carro? Ou de ônibus? Ele até conseguiria, né? Mas ele levaria alguns dias para fazer essa viagem. E aí, foi que eles vieram para Curitiba. Vieram de avião. E aí, a professora Fran trouxe algumas imagens para vocês da cidade de Boa Vista, em Roraima. Então, aqui a gente tem uma foto aérea de um pedaço da cidade. E aqui, o Centro Cívico de Boa Vista. Eu queria conversar com vocês, crianças, e relembrar que na nossa primeira aula, eu apresentei alguns personagens para vocês. Vocês estão lembrados? Que eles gostavam de passear nas sérias, né? E que esse ano, por causa da pandemia, eles não puderam passear nas suas sérias. Mas a gente imaginou que se eles pudessem, alguns lugares que eles iriam, né? Pensando que todos esses personagens da historinha da professora Fran, eles são moradores de Curitiba. Será que eles sempre moraram em Curitiba? Acredito que alguns personagens não. Olha lá esses personagens da professora. Antes de morar em Curitiba, Carlos morava em Salvador, no estado da Bahia. Lembram do Carlos? O Carlos é aquele menininho que não viajou, mas que ele passeou bastante aqui em Curitiba, que foi no Parque Bariguí algumas vezes. Estão lembrados? Olha aqui. Meu pai recebeu uma oferta de trabalho, por isso nós mudamos para Curitiba. Olhando o nosso mapa, né? O nosso mapa político do Brasil, nós temos ali demarcado o Paraná, né? De vermelho, que é o lugar onde o Carlos mora. Mas, antes, ele morava na Bahia. E ele saiu da Bahia e veio para o Paraná. Vejam a imagem que a professora Fran trouxe para vocês de Salvador, na Bahia. É uma imagem de uma praia, né? Um lugar quente. Vocês acham que aí é um lugar frio. E será que o Carlos conseguiu se adaptar ao clima de Curitiba? O que vocês acham? E olha o Miguel. O Miguel morava em Castro, no estado do Paraná. Sua irmã recebeu uma bolsa de estudos em uma faculdade na cidade de Curitiba. Então, a família inteira se mudou para lá, né? Se mudou para cá. E o que o Miguel diz? Curitiba é uma cidade cheia de oportunidades. Olha lá o mapa do Paraná e a cidade de Castro. Conseguiram localizar? Vocês lembram da imagem que a professora mostrou no nosso primeiro dia de aula? Olha lá. Igreja Matriz. E será que tinha mais algum personagem que não era morador de Curitiba, crianças? O que vocês acham? Tem sim o Arthur. Olha o Arthur. O Arthur morava na Namíbia, no continente africano. Ele e sua família mudaram para Curitiba para realizar um tratamento de saúde. Veja aqui o que o Arthur vai dizer. Aqui estou fazendo o tratamento adequado, me sentindo muito bem. E agora, crianças? Em qual continente fica a Namíbia? O que vocês acham? Fica no continente africano. Vou localizar aqui para vocês. Olha lá. Alguém conhece ou já viu alguma foto da Namíbia? Olha o que a professora Fred trouxe para vocês. Como a gente sabe, o continente africano tem grande parte de deserto. E aí a gente vê lá no fundo da imagem, né? Uma parte de deserto. E no planicério? Olha lá. A Namíbia. E ele fez o percurso de sair de um continente e vir para outro continente, né? O continente americano. O continente da América do Sul, onde está localizado o Brasil. E agora, crianças, nós vamos fazer a nossa primeira atividade. Vejam do que se trata. Você e sua família vieram de outro lugar? Sim ou não? Se sim, vocês podem contar um pouquinho, né? Sobre as mudanças que ocorreram aí com a sua família. Se vocês, a sua família não veio de outro lugar, vocês podem, de repente, conhecer alguém, né? Que mora próximo da casa de vocês. Algum amigo, né? Que veio de outro lugar. E vocês podem contar um pouquinho da história deles, né? Então, vou deixar aí um tempinho para vocês copiarem essa atividade e responderem. E vocês podem contar um tempinho para vocês. 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Tudo certinho aí E 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 aí no continente americano, na América do Sul, da Venezuela, América do Sul. Então, essa é uma afirmativa falsa. Olha a outra questão que a professora Efra trouxe para vocês. Um dos mapas mostrados na aula é do continente europeu. Vocês acham que é verdadeiro ou é falso? Tempinho para vocês pensarem. E essa é uma questão, né? É uma afirmativa falsa. Porque a professora Efra mostrou o mapa da América, do continente americano, o mapa da América do Sul e o mapa do continente africano. Vejam no slide para vocês verem um pouquinho melhor. Quais foram os mapas que a professora Efra mostrou? América e África. Então, eu não mostrei do continente europeu. E a nossa próxima afirmativa é... Carlos se mudou para Curitiba porque seu familiar recebeu uma proposta de emprego. E agora? Falso ou verdadeiro? Então, eu vou experiencesar. E vamos ver se vocês acertaram. Essa é uma resposta verdadeira, né? Vocês lembram que quem recebeu a proposta foi o pai do Carlos e por isso eles vieram morar em Curitiba. E a nossa próxima questão é Arthur precisava de um tratamento médico e por isso ele e sua família mudaram-se para Curitiba. Será que é verdadeiro ou é falso? Tudo certinho aí, crianças? Vamos ver então? Olha lá e essa é uma afirmativa verdadeira. Muito bem! A nossa próxima questão Miguel e sua família mudaram-se para Curitiba porque sua irmã recebeu uma bolsa de estudos. Será que é verdadeiro ou é falso, crianças? Música Música E aí, crianças? Vamos dar uma olhadinha. Essa é uma questão verdadeira. E agora? Vocês lembram qual era a cidade do Miguel? Eu não posso contar já para vocês, senão vocês vão descobrir qual é a nossa próxima afirmativa, né? Se ela é verdadeira ou falsa. Olha lá a nossa próxima afirmativa. Durante a aula de hoje, a professora mostrou o mapa do Paraná. Será que é verdadeiro ou é falso? Então, vamos lá. E agora, crianças, essa é uma afirmativa verdadeira. Vocês lembram de qual cidade era o Miguel? O Miguel era da cidade de Castro. E por isso, a professora Fran mostrou o mapa do Paraná, né? Vocês estão lembrados? Olha lá, e ele veio, né? Saiu de Castro e veio morar em Curitiba. E agora, crianças, nós vamos fazer a nossa segunda atividade. Escreva uma frase sobre a mudança de Diego da Venezuela para o Brasil. Vamos lembrar um pouquinho da história do Diego, né? Então, ele morava na Venezuela, num bairro, numa cidade muito perigosa. Os pais queriam um futuro melhor para ele. E por isso, eles saíram da Venezuela e vieram para o Brasil. Num primeiro momento, eles foram morar na cidade de Boa Vista, no estado de Roraima. E depois, que eles vieram para Curitiba. Então, pensem aí o que vocês podem colocar aí sobre a vinda do Diego para o Brasil. E depois, vamos lá. 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 E depois, vamos lá.